Todo fim de ano, a Igreja Batista da Lagoinha e seus membros estabelecem alvos para serem alcançados no próximo ano. Mas para isso, é necessário muita vocação, muito esforço. Um exemplo é o pastor João Osmar de Macedo e a família. Os alvos que eu coloquei, alvos familiares, por exemplo, ter tempo com a família, ter tempo com os meninos, dedicar um tempo de oração, até mesmo um tempo de recriação com as crianças. Desenvolver uma amizade com Deus ao longo do ano. Aí colocamos também os alvos físicos, atividade física. Desafio grande também foram os jejuns que João e o filho mais velho fizeram durante os três últimos anos. Então, acho que no primeiro ano a gente fez jejum de... Batata frita. O primeiro ano foi jejum de batata frita. Passamos o ano todo sem comer batata frita. Então, a gente ia comer sanduíche, nada de batata frita. No segundo ano, a gente fez jejum... Chocolate. Chocolate. E esse jejum também foi difícil, foi desafiador. O ano todo sem comer chocolate ou as pessoas comendo chocolate e a gente nada de chocolate. E o terceiro ano... Hambúrguer. Hambúrguer. Então, esse ano todo, nós passamos 2016 sem comer nenhum hambúrguer, nenhum sanduíche. O casal Luara e Michael Schmidt também é um exemplo de dedicação. Ela, natural de Salvador, ele da Alemanha. São casados há três anos e ambos são pastores voluntários. Luara congrega na Lagoinha há dez anos. Já Michael chegou na igreja há três e meio, servindo no culto em inglês da Lagoinha Sede. A gente traçou alguns alvos para esse ano de 2017. Um deles, que estava no nosso coração, assim, muito forte, era de trabalharmos ministerialmente juntos. A gente tinha esse sonho de estar no mesmo ministério, servindo no mesmo lugar. E esse ano foi um ano em que isso aconteceu. Depois de muitos anos que a gente pediu isso a Deus, a gente começou um novo culto, o culto em inglês, na Lagoinha Centro. Luara também conta, com brilho nos olhos, sobre o projeto Outside. Uma coisa que eu pedi a Deus para esse ano foi que o Outside fosse para fora desse contexto Belo Horizonte. Quem não conhece o Outside, pensa, o que é isso? Outside é um movimento de adoração nas ruas. E Deus abriu uma porta de uma forma sobrenatural. Acabou que nós fomos para a Colatina, Espírito Santo, começar um trabalho de uma nova Lagoinha, ajudar a implantação dessa nova Lagoinha, Espírito Santo, lá em Colatina. E começamos ali também o projeto do movimento Outside. E as conquistas não param por aí. Luara lançou um CD neste ano. Eu creio que esse ano alguns desses presentes já foram entregues. Este aqui é um dos presentes de Deus, que é o CD Heaven's Culture, que é o CD que já estava sendo gerado durante anos. E Michael, um livro. Mas para falar um pouco dessa conquista, Luara ajuda a traduzir as palavras do marido. E Deus trouxe tantos pontos para mim que não daria para eu falar tudo numa pregação. Então, em janeiro de 2016, eu tinha uma versão intermediária pronta. Então, Deus começou a falar mais comigo. E eu comecei a reescrever muita coisa desse livro. Então, agora nós realmente terminamos esse livro. E eu comecei a reescrever muita coisa desse livro.